Bom, uma jovem foi espancada após pedir separação do namorado. Ela foi agredida na casa da sogra, que viu a ação e não fez nada para ajudar. Vamos ver a matéria. Mais um crime de violência doméstica foi registrado na capital. Desta vez, uma jovem de 19 anos foi agredida pelo namorado, de 26, em uma residência localizada no bairro Igarapé, em Porto Velho. De acordo com relatos da vítima, ela contou que estava na casa da sogra quando teve início uma discussão com o namorado porque ela estava pedindo a separação. Ele não aceitou e partiu para cima dela com socos e puxões de cabelo. A jovem relatou também que familiares dos suspeitos viram toda a agressão e nada fizeram. A polícia militar foi acionada, mas quando chegou no local, o suspeito já havia fugido. A ocorrência, então, foi registrada.